Sessão Ordinária de 16 de agosto Estreando o novo horário das 7 da noite, os 11 vereadores participaram da Sessão Ordinária que tinha seis projetos na ordem do dia. Duas matérias que tratavam das peças orçamentárias do município e outras três de denominação de vias públicas foram aprovadas por unanimidade. Já o projeto que amplia restrições ao tabagismo na cidade recebeu dois votos contrários, mas acabou aprovado pela maioria do plenário. O dia a dia no Legislativo. Na noite da segunda-feira, vereadores entregaram duas moções. Uma de aplausos ao médico Alexandre Naime Barbosa pelo prêmio Jovem Infectologista 2021 e pelo trabalho realizado no enfrentamento à pandemia de Covid-19. A outra, de congratulações ao cabo PM Emerson Alves de Moura por sua atuação como bombeiro educador no programa Bombeiros na Escola. Na manhã de terça-feira, a Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistência Social da Câmara convidou outros vereadores e integrantes da Secretaria Municipal de Assistência Social para uma conversa sobre a rede protetiva de atenção às mulheres em situação de violência no município e o processo de construção do Centro de Referência da Mulher. Ao final da reunião ampliada, os membros da comissão permaneceram reunidos para deliberar e emitir um parecer favorável ao projeto de lei que institui a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista em Botucatu. E dando continuidade ao Programa Geral de Capacitação, durante a semana, vereadores e servidores da Casa participaram, respectivamente, de mais um módulo do curso de Códigos de Imagem e de um workshop de língua portuguesa.